Fala Techers! Hoje vamos continuar falando do Bootstrap, mas desta vez eu quero apresentar para vocês a nova versão do Bootstrap Studio, que é uma ferramenta para a criação de sites e aplicações responsivas que tem o Bootstrap como base. O legal do Bootstrap Studio é que ele tem todas as ferramentas necessárias para você colocar um site no ar em minutos, porque basta escolher o elemento que você quer, clicar, arrastar e soltar e pronto. Depois você salva e dentro do próprio editor você já pode publicar o seu site. E o mais legal, ele ainda cria em localhost um servidor para você testar em tempo real tudo o que você está criando. Então eu acho que isso vale muito a pena, principalmente para agilizar o trabalho. O ponto negativo do Bootstrap Studio é que ele é uma ferramenta paga, é comercial. Então ele tem um valor em dólar que você precisa pagar para poder usar comercialmente e até no seu dia a dia e nos seus estudos. Ele tem uma versão padrão de 29 dólares que você pode instalar no Windows, no Mac, no Linux e tem uma outra mais cara de 60 dólares. Então eu estou fazendo o seguinte, como eu sei que esses valores são altos, eu estou conversando, eu estou conversando com os caras responsáveis pelo Bootstrap Studio para eles disponibilizarem para vocês, amigos techers, cupons de desconto. E se eu conseguir esse desconto, eu vou divulgar lá no meu Instagram. Então me segue também lá no instagram.com.br techzoom, porque se rolar o descontão aqui que eu estou pedindo, vocês vão ser os primeiros a saber e daí já vão poder aplicar ele aqui e comprar a sua licença por um preço camarada. Bom, o que eu quero fazer hoje é apresentar a versão 5 do editor, que é a versão que acabou de sair, mostrar ali mais ou menos onde você encontra tudo nele, então onde estão os elementos visuais, onde estão as propriedades e também como você habilita e configura PWA, como você trabalha com servidor remoto via FTP, tudo isso dentro do próprio Bootstrap Studio. Mas a ideia é que eu faça ainda mais três vídeos sobre ele, que seria o que? Um site completo, do início ao fim, onde a gente começa com uma ideia e vai até a publicação da página. E para que isso aconteça, eu preciso saber se vocês techers acham interessante, se é relevante ou não. E para que eu saiba, vocês precisam comentar neste vídeo, deixe aí o seu comentário. E agora, vem comigo que vocês vão conhecer a nova versão deste incrível editor para trabalhar com Bootstrap. Depois que você compra uma licença e baixa o editor, é essa carinha aqui que você vai ver. Aqui ele vai mostrar sempre os últimos trabalhos, os últimos projetos que você está. E também tem uma parte aqui de tutoriais, que são bem interessantes. E tem aqui, ó, chave script. Então, se você quer saber se o Bootstrap faz algo que você está querendo, aqui nos tutoriais você vai encontrar, com certeza, uma forma de colocar isso em prática. O bacana é que ele é super visual, até mesmo aqui no gerenciamento dos projetos, no gerenciamento das aplicações e sites que você está criando. E por isso que acaba ficando cada vez mais fácil utilizar ele. Ele tem aqui também dois botões. O Open é caso você queira abrir um projeto que você já trabalhou, né? Que você já fez em alguma outra versão do Bootstrap Studio, ou até mesmo em outro tipo de software que você consegue importar para cá. E a parte do New Design é onde você cria um novo site. E clicando aqui, você vai para uma tela onde é possível selecionar a versão do framework que você quer trabalhar. Ele traz já a mais atual, que é a 4.4, mas se você quiser voltar para 3.4, você também pode. Aí fica a seu critério, mas eu sempre recomendo que você trabalhe na última versão estável, porque assim você tem os melhores recursos, os recursos mais novos, e aqueles mais antigos, eles estão atualizados, eles estão funcionando corretamente. Por isso que é sempre bom trabalhar na última versão. E fora isso, fora as versões do Bootstrap, você ainda tem alguns templates que você pode utilizar como base para fazer o seu próprio site. Nesse caso aqui, eu vou pegar o template em branco, que é só para mostrar mesmo como a ferramenta funciona, e nele é mais fácil, porque assim a gente tem uma visão geral de toda a ferramenta. Escolheu aqui o template, você vai dar um nome para o seu projeto, para o seu site, eu vou chamar ele de TechZoom, e vou clicar em Create. E aqui está o editor, é aqui que você faz toda a parte criativa. Na parte superior é onde você encontra os menus, então é aqueles menus para você criar um novo arquivo, para você criar uma nova página, para você abrir uma página ou um arquivo que esteja salvo, e também tem a parte de exportação e a parte de configuração. Isso aqui a gente já vai ver daqui a pouquinho. Na parte central é onde está a sua estrutura, é onde está o seu projeto ou o seu site ou aplicação. E aqui tem algumas coisas bem interessantes. Você pode visualizar ele da forma que você quer que o seu usuário veja o seu projeto, então de repente com o celular de pé ou deitado. Você ainda tem a opção de pré-visualizar em diversas resoluções. Então você tem aqui o smartphone, você tem um tablet, você tem um layout de paisagem, você tem um notebook, que geralmente tem uma tela menor, uma resolução menor, e tem o desktop, que aí é um monitor Full HD ou maior também. Então você tem todas essas opções aqui já na hora que você está criando. Do lado esquerdo é onde você tem todos os componentes visuais que você pode utilizar. E aqui é bem legal porque tem duas coisas. Você tem o estúdio e tem o online. O estúdio é o que já vem com o editor. Então você vai encontrar aqui o header da página que você quer fazer, já um template pronto de header. Você vai encontrar um template também para você colocar um lightbox com uma galeria de imagens ou vídeos. Você já tem o paralaxe, você já tem a barra de navegação também aqui que você pode utilizar. E na parte online, são elementos visuais extras que você pode fazer o download para dentro do editor. Então aqui você vai encontrar mais um monte de coisa. Sidebar responsivo, uma imagem com texto bold em destaque. Você vai encontrar aqui um full video background. Então você pode colocar um background de fundo nas suas páginas ou na sua home. E ele tem mais um monte de coisas aqui que você pode utilizar. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esse aqui, o Bootstrap Chat, e vou baixar ele. É só clicar em install. Olha lá, ele instala e agora ele vai aparecer aqui. Daí você pode clicar, arrastar e soltar aonde você quiser. É assim, fácil. É desta forma que você cria os seus layouts. E do lado direito, aqui no Look & Fill, é onde você trabalha a forma que você quer que o seu site seja apresentado. Então são as cores, os backgrounds, as fontes, os espaçamentos. Tudo isso você define aqui do lado direito, na barra lateral direita. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui uma barra de navegação. Vou pegar essa aqui que tem um botãozinho. Clico, arrasto e solto. Ela aparece aqui. Ela está parecendo com o hamburguinho porque eu estou na resolução de um smartphone. Mas se eu aumento, ela já aparece completa aqui para mim. Lógico que eu estou utilizando uma tela menor para você poder ver o meu rosto e o editor. E se você estiver em um Full HD ou em uma tela maior, o editor vai ficar em toda a sua tela e você vai ter uma visão melhor para trabalhar. E aqui embaixo, olha só que legal. Eu coloquei o menu, né? E aqui embaixo eu consigo ver o HTML desse menu que eu coloquei aqui, desse elemento gráfico que eu coloquei aqui. E também o CSS. E assim você pode ver o código e até ver se ele está ficando sujo, se está ficando com alguma coisa que você não concorda. E aí você vai ajeitando para ficar perfeito. Isso aqui você abre ou fecha, tanto faz, né? Não vai fazer nada. Então você pode fechar e ficar só no visual. Mas se você tiver a curiosidade de ver como o código está sendo construído, você tem essa possibilidade também. E como eu falei aqui do lado direito, é onde você faz toda a configuração daquele elemento que você está utilizando. Então tem os espaçamentos, tem as fontes, tem os backgrounds, tem tudo que for visual, é aqui que você personaliza. É nesse menu lateral direito que você faz isso. E aqui você pode ir escolhendo mais coisas. Então eu peguei aí o menu, agora eu vou pegar esse header blue. Então eu ponho o mouse em cima, ele me dá um preview, clico, arrasto e solto onde eu quero. E agora que o nosso site ficar mais completo, eu vou pegar um footer também. Então ele tem três modelos aqui, eu ponho o mouse em cima, ele já me mostra. Vou pegar esse dark, clicar, arrastar e soltar. Tá lá, tá bonito, tá lindo. E olha só que legal. Eu vou pegar também algumas outras coisas, porque eu quero mostrar a parte de animação que tem dentro do Bootstrap Studio. Você consegue fazer suas imagens ou textos entrarem conforme o usuário vai dando scroll. É um efeito bem legal e às vezes funciona quando você está apresentando algum produto. Então eu acho que vale a pena você ver isso também. Então eu vou pegar, deixa eu pegar aqui, vou pegar um artigo, né? Porque artigo ele tem alguns parágrafos, eu acho que fica mais fácil. Então eu vou pegar esse artigo aqui, o primeiro, e vou colocar ele aqui antes do footer. Tá aqui o nosso artigo, bonito, lindo. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou salvar este projeto, então Ctrl S, vou salvar ele aqui dentro de uma pastinha que eu já deixei pronta. Tá lá. E agora o que eu vou fazer? Eu vou rodar um servidor local para ver este site, esta página funcionando. Então eu vou vir aqui em configurações. Aqui ele tem a opção de preview. Eu vou habilitar esta opção e ele vai criar um servidor na porta 8000. E na hora que eu mando abrir o navegador, olha só que legal. Ele abre o site que a gente está criando. Então eu tenho um menuzinho aqui, tem aquele conteúdo bacaninha aqui. E aquele outro texto que eu coloquei aqui. Agora eu vou fazer o seguinte, vou voltar lá no Bootstrap Studio. Vou fechar aqui, posso só cancelar. Agora eu desço e neste segundo parágrafo eu vou criar uma animação. Então quando eu fizer o scroll na minha página, eu quero que ele apareça. Eu quero que ele dê um zoom in nesse parágrafo, nesse conteúdo. E aqui a duração, vou pôr 100 milissegundos. E se eu der um play aqui, ele já mostra ali. Então agora o que eu vou fazer? Vou dar um CTRL S para salvar. Vou abrir de novo o navegador. Vou atualizar aqui, né? E olha só. Olha lá. Viu? Então eu consegui fazer uma animação em segundos. Olha só que bacana. E se eu vier aqui em inspecionar, ele vai ficar menorzinho. Agora tem um menuzinho aqui e nesse outro que eu peguei também tinha um menuzinho. Legal que você tem um menu só. Então é legal você escolher corretamente os elementos gráficos. Não fazer igual eu e pegando qualquer um. Faça uma análise e veja aquele que vai ficar melhor no seu projeto. E a hora que eu desço, olha lá. Está vendo? Então eu fiz uma animação super rápida e super tranquila. Não foi, né? Demorou segundos. Agora, se eu voltar lá no Bootstrap Studio e for aqui nas configurações, é onde eu tenho um monte de recursos que eu posso configurar dentro do editor. Então o preview, como vocês viram, é para criar um servidor local para você ver o seu site funcionando ali como se estivesse na web. Só que em localhost. Você tem a parte de temas, onde você pode importar um tema que você tenha feito. Um CSS que você já tem pronto aí. Inclusive no vídeo anterior eu mostrei como criar temas de Bootstrap. Aquele tema que você criou lá no vídeo passado, você pode importar aqui para dentro. É interessante você deixar essa opção habilitada, porque a cada X minutos ele vai salvando ali o que você está fazendo. E assim se o seu computador quebrar, bater, acabar a energia, você não perde nada. Aqui são os devices. Então você também consegue adicionar novas visualizações ali no menu do editor. Então de repente você está fazendo um site que é um dispositivo que você criou. Lá que tem uma tela específica. Sei lá. Uma coisa de internet das coisas. Então você pode colocar o tamanho exato desse dispositivo para você poder ver aqui na hora que você está construindo. Você tem como linkar editores externos. Então se você quer trabalhar em conjunto com Visual Studio Code, você consegue. Aqui são a parte de updates do próprio editor, para ele atualizar as informações. E na parte de design é onde você tem algumas configurações um pouco mais avançadas e interessantes. A parte de trocar a versão do Bootstrap você não consegue, ela fica travada. Principalmente se você estiver utilizando algum recurso que seja exclusivo da 4.4. Aqui é a versão do nosso Jim Carrey, do J. Carrey. Então ele está na 341. O Bootstrap, por enquanto, infelizmente, está muito ligado a ele nesta biblioteca. Acho que no futuro, quem sabe, eles abandonem isso. Mas está aqui a versão que ele utiliza. E aqui é o tema. Ele tem vários temas. Então você pode escolher o tema que você quiser. E como eu já mostrei, você pode importar para dentro da ferramenta um tema que você mesmo tenha criado. Que é um CSS com as personalizações do Bootstrap. Aqui é a parte de SEO. É onde você trabalha a parte de SEO da sua página, ou do seu site, ou da sua aplicação. Para ele funcionar melhor e ser melhor localizado no Google, Bing, Yahoo, enfim, nesses buscadores todos aí. Mas principalmente no Google, que é o que todo mundo usa. E tem também aqui a parte do Twitter, que é onde você personaliza como o seu site vai aparecer lá, quando compartilha links e tudo mais. Aqui é a parte do ícone, né? Então você pode subir um ícone personalizado, que fica ali na abinha do navegador. E aqui é o PWA, aonde você pode habilitar a opção de PWA dentro da página, ou dentro do projeto que você está trabalhando. Isso aqui é bem legal e merece um vídeo só para falar sobre ele. Então, como eu falei, se for ter continuação, vai depender mais de vocês aí do que de mim. Deixe aí embaixo nos comentários. Depois você tem as tags, as metatags. Daí você pode adicionar aqui também. Você tem a parte do conteúdo ali, do código, que você pode incluir algum snippet ou alguma coisa que você tenha feito, tipo o Google Analytics, né? Você quer mensurar os acessos do seu site. Você coloca o código aí do Google Analytics nesse local e ele vai ficar lá na sua página também. Você ainda tem a opção de exportação, aonde você consegue trabalhar muitas coisas do código, inclusive com o SAS e minificar o JavaScript e o CSS. Isso aqui também é uma parte que merece um vídeo só dele, porque tem umas coisas bem interessantes. E tem a parte de publicação. Aqui é o pulo do gato do Bootstrap Studio, porque você pode configurar um servidor FTP para subir o seu site ou a sua página sempre que você fizer uma alteração. Então você vem aqui, define qual é o seu domínio, define quais são os seus usuários de FTP ou de acesso a este servidor. E sempre que você clicar no botão publicar, ele sobe tudo para o servidor. Você faz o deploy ali da sua página rapidinho. Então, Techers, isso aqui foi a apresentação, um overview básico do Bootstrap Studio. É apenas um vídeo introdutório. E agora eu quero saber de vocês se vale ou não a pena uma sequência de três vídeos para a gente ver como fazer um site do início ao fim. Ali na estrutura básica, na ideia do conteúdo até a publicação no servidor. E para isso, claro, a gente vai usar um servidor lá na HostGator, que é um plano turbo que eu tenho lá. E assim vocês vão ver como é fácil conectar com o servidor. E sempre que você atualiza alguma coisa em localhost, você já consegue colocar em produção rapidinho. Então é isso, Techers. Espero que vocês tenham curtido este TechCast. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend